Oi, oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Gente, deixa eu explicar aqui rapidão como vai ser o vídeo de hoje. Acabei de acordar, estou indo trabalhar, tá? Agora são 7 horas da manhã. Porém, daqui a pouquinho, acho que lá por umas 8h30, 9h, meu pai vai me buscar lá no meu serviço porque eu, ele, minha mãe e a Jaine, e com a participaçãozinha da Helena também, vamos escolher um vestido de batizado pra ela porque hoje é sexta-feira, aí no domingo é o batizado da Helena, entendeu, gente? Então hoje vamos à procura do vestido de batizado dela, o vestido de batizado, a tiarinha, o sapatinho, a minha calça, entendeu, gente? E quem vai ser os padrinhos dela vai ser eu, que vou ser a madrinha e o meu pai, que vai ser o padrinho. E nessa mesma loja, gente, vou ver se acho um vestido longo pra mim poder batizar ela e um sapato também, né, um sapato ou uma sandália, porque eu também não tenho roupa pra esse evento, entendeu, gente? Então eu tô fazendo a abertura agora aqui em casa porque eu não sei se depois eu vou ter tempo. Aí quando eu chegar na loja eu gravo tudo pra vocês, tá? Vou tentar gravar ao máximo porque eu não sei se lá vai ter muita gente, né? E eu tenho um pouco de vergonha, gente. Mas enfim, tá? Vou tentar gravar tudo pra vocês. Espero muito, muito que vocês gostem. Deixa muito like aí, comenta, compartilha, se inscreva. Se não for inscrito, me segue lá no Instagram. Por favor, gente, deixa muito, muito, muito like porque eu tô percebendo que vocês estão vendo os vídeos e não estão deixando um like e isso não vai me ajudar, entendeu, gente? Porque eu tô fazendo um esforço enorme, enorme, enormezão. Pra tá trazendo vídeos aqui direto pra vocês sempre, 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 gente. Então, por favor, valorize esse youtuber aqui que um dia quer crescer nesse canal. Mas enfim, gente, é isso e bora para o vídeo. Esse aqui eu acho que vai ficar... É, só... Só ficar aberto mesmo, né? Só vou pôr assim, tá mais. Vamos ver esse aqui, ó. Tá mais comprido do que ela tá? É mais comprido do que ela tá? É mais comprido do que ela tá. É mais comprido do que ela tá. O que ela vai experimentar pra começar. Quer vestir dela, não, pra ver? Vamos escolher aqui qual que nós vai. Não gostou daquele rosto? Hã? É aí que é branco. Me fura com a faca da Adelaide. Então, esse daqui é mais bonito. Esse aqui vem. Ah, mas aí minha calça não tem branco. Ah, não tem branco lá? Ah, não tem. Ah, maravilha, né? Ah. Esse aqui, ó. É a rosa, né? A branquinha, aí acabou. Fala, oi. É grande. Fala, oi. E aí? 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 Gente, tô aqui experimentando meu vestido. Olha esse, gente. Oh, é tão ruim ser magra demais. Olha o tanto que ele ficou frouxo. Ele é muito bonito. Olha embaixo, gente. Tá vendo? Ele é bonito, mas, ó. Fica frouxo. Deixa eu tentar mostrar pra vocês. Fica meio frouxão, tá vendo? Pra piorar, tô sem sutiã. Gente, ele é bonito, mas em mim não deu certo, porque eu sou muito magra. Olha só. Ai, o que vale a intenção, gente. Vou experimentar a outra aqui agora. Bora ver se fica melhor, né? Gente, o segundo, porém, é muito longo, gente. Olha só. Eu gostei dele. Ficou bem top, mas é muito grande, gente. Aí não tem nem como a gente comprar um vestido desse pra mandar cortar, né? Então, o segundo também fracassou. Mas, gente, muito bonito. Muito, muito lindo. Porém, muito longo. Se fosse um pouquinho mais curto, gente, já me deixou até com os peitão, que eu nem tenho. Mas é isso. Minha gente, a terceira opção deu certo. Serviu direitinho. Porém, tô com outro aqui, que eu vou experimentar também. Ver se vai dar certo. Se também der certo, eu vou perguntar a opinião da minha mãe. Acho que a opinião da minha mãe vale tudo. Pra ver qual que fica melhor. Mas olha só, gente. Esse deu super certo. Ele é todo estampadão e ó. No pé não passou. Não passou, ficou no tamanho certo, né? Olha só, gente. O que vocês acharam? Ó. Tá muito... Ó, ele tem um negocinho assim que amarra atrás. Vou mostrar agora pra minha mãe, perguntar a opinião dela, gente. Mas eu gostei. Ó. Aí vou experimentar o outro também. Gente, a quarta e última opção fracassou. Olha isso daqui, gente. Ó, não tenho feito de nada, velho. Olha isso daqui. Não, não deu certo. Vai ser esse daqui mesmo. E é isso, gente. Não vou provar nenhum outro. Porque o único, assim, bom e número P no tamanho certo que deu pra mim foi esse. Ó. Fracassou. Sério. Ó, e esse daqui também é mais curtinho. Aqui, assim, até ficou bom. O problema foi nesses peitola aqui. Mas é isso, gente. É isso. Ai, sou quase reta. Estamos aqui na frente da loja. Né, gente? Não vou levar aquele vestido. Comprando as coisitas pra essa Maria Chiquinha. Olha aqui a Maria Chiquinha, tia. Eu não vou levar aquele vestido, gente. Vou pesquisar outro. E sapato também. Aqui vai levar só o da Helena, né, Nena? Não tá o mal da Helena, que não achou? Não. E é isso. Ó, tem um pezinho pequeno. Gente, esqueci de gravar pra vocês. Mas estamos ali, ó, escolhendo sandália. Já escolhi a minha sandália. E peguei um tênis também, porque eu quero começar a fazer academia em janeiro. E olha só, a Jaine tá indecisa. Vai fazer uma hora que nós tá aqui e ela ainda não escolheu a sandália dela. E é isso. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo meu passeio. Tá vendo? Acabando esse outro lado. Decidiu. A sandália da Jaine. Pronto? Pronto. Então guarda essa aqui. Tá vendo o vídeo? Sim. E vocês acham que... Gente, falar que rápido. Tô voltando pro meu serviço. Escolhi o meu vestido. O vestido da Helena foi outro. Gente, foi uma enroleira. Mas tô voltando. Quando chegar em casa, mostro tudo detalhado pra vocês, tá beleza? Não gravei tanto assim, gente. Porque como eu tava trabalhando e saí de serviço, né? Tipo assim, aprestamento, aprestamento. É tudo. Mas é isso. Gente, hoje é sábado. Gravei esses pedacinhos aí ontem, né? Mostrando e eu provando os vestidos. A procura do vestido da Helena e tal, gente. Aí ontem me deu muita, muita preguiça. Que ainda depois que eu saí do serviço. Eu saí do serviço quatro horas. Ainda fui correr atrás de mais trem com a minha mãe. Porque, gente, de todos esses vestidos aí que eu mostrei pra vocês, não deu certo nenhum. O único que ficou bonitinho aí, mas era o oi da cara. Aí depois eu fui em outra loja, gente. Aí eu comprei nessa outra loja. Só que aí o vestido era 200 reais. Só que aí a minha mãe percebeu que tava muito caro, né? Ela pegou e brigou comigo e devolveu lá pra dona da loja. E a gente foi atrás de outra. E eu achei um, gente, na lojinha dos 30. Do mesmo jeito por 30 reais. E ainda bem que eu comprei a vista, né? Aí, gente, ó. A Leninha tá aqui. Oi, tia. A gente comprou o vestidinho dela também. Não foi nenhum desse dia que eu mostrei pra vocês. Vou mostrar amanhã no batizado, gente. A coisa mais lindinha. A gente comprou em outra loja. Minha calça. Calça. O sapatinho, gente. A tiarinha. A coisa mais linda. Não, mas comprou de falar a parte. Não, mas comprou tudo. Isso que eu tô falando. Comprou todas as coisas. Comprou todas as coisas já, gente. Foi uma coisinha em cada loja. O sapato e o vestido foi em uma loja. A minha calça foi em outra. Comprou calcinha também? Comprou. Comprou uma calcinha tudo branco, né? Tudo branco. Tudo branco. E aí, gente, comprou o meu vestido também. Que não vou mostrar pra vocês. Comprou o vestido da Jaine. Que a gente não vai mostrar aqui pra vocês. Comprou sandália. A gente comprou muitas, muitas coisas, gente. Comprou esse sapato pro Henrique. Quero mostrar tudo amanhã. Porque eu vou começar a gravar bem antes da gente ir pro batizado, né? Aí eu vou mostrando tudo pra vocês. Falando que eu comprei e tal. Só passando aqui pra finalizar esse vídeo. E explicar isso mesmo pra vocês. Né, Nenê? Ela vai parecer uma princesa, gente. Meu Instagram vai lotar de fotos. Não tá entendendo. Cuidado. Opa. Foi ela que escorregou. Opa. E a Jaine ali, gente, tá fazendo a unha dela. Pra poder ir no batizado. Eu pedi pra ela fazer a minha, mas ela não quer. Eu não sei se vai dar tempo, gente. Já tá anoitecendo. Vou chorar. Mas é isso. Tô meio triste. Mas aconteceu uma tragédia, gente. Ô, velho. Tá rindo, mas tá com tanta raiva. Com tanta raiva. Gente do céu. Vou comprar uma sandália ontem. Novinha. Meu pai estragou minha sandália. Nem um dia, gente. Nem um dia sequer. Ô, pobre. Não tem um dia de glória. Não tem um dia de felicidade. Mas, enfim. Nem um dia de glória. É. Só explicar isso pra vocês. E, gente. Também falou outra coisinha. Que eu não comprei... Eu e o meu pai, né? A gente não decidiu comprar aquele primeiro vestido. Que tava muito lindo. Cuidado, tio. Naquela loja. Porque o meu pai trabalhava pra dar noite lá. E, tipo, ela conversou uma coisa com ele, né? Diz que, assim, que ia parcelar em duas vezes pra ele. Tals. Aí, na hora que chegou lá, gente. Ela não quis parcelar o vestido, né? Porque vocês sabem que o vestido de batizada é bem carinho. Sabe assim? Bem salgadinho. E aí, ela não quis parcelar, gente. Porque deve que a loja dela lá, gente, era muito, muito granfina. Dois andais e tal. Uma coisa mais linda do mundo. Gente, coisa de rico. Rico. Aí, como ela viu que a gente era uns pobres. Porque a gente tem uma casa e tal. Porque a casa não é minha. É dos meus pais, né? Mas não é pobre. Aquele cara trabalha pra mim, entendeu? Meu pedreiro. Porque meu pai pedreiro, ele trabalha pra ela. Aí, que eles não vão pagar. Porque ela pensou isso, né? E, na hora H, ela não quis vender. Só queria vender a vista. E nós pegamos e foi em outra loja. Que a mulher parcelou pra gente, entendeu? Porque a gente é pobre, mas a gente pagou tudo direitinho, entendeu, gente? É porque tem umas pessoas assim que é muito nariz empinado, sabe? Mas é isso. É por isso que perde venda. Porque a gente ia parcelar em duas vezes, mas a gente ia pagar tudo certinho. Porque a gente ia comprar tudo, tudo lá. Até o meu vestido. Aí, como ela não quis parcelar, então a gente saiu e comprou em outras lojas, entendeu? Mas é isso, né, menina? Jaine. Olha a cara dela. Eu queria fazer chateiro no meu cabelo, mas não vai dar mais tempo, eu acho. Eu tenho aqui que lavar o meu. É isso, gente. Dá tchau. Tchau e até o próximo vídeo, gente. Outro arrependimento também da minha unha. Como assim? Ela ainda vai no celular. Eu paguei pra uma mulher fazer um. Mas você já pagou? Não, eu ia pagar, né? Ah, marcou. Tinha um marcado e a mulher... A Jaine... Gente, a Jaine marcou unhas 5 horas da tarde. Agora é 6 e meia. E a mulher, tipo assim, não apareceu no nada, né? Não respondeu as mensagens. Desapareceu e agora a Jaine tá aqui correndo pra fazer a unha dela. Que ódio. Que ódio. Mas é isso, gente. Um super, um super beijão. Ó. Saiu, hein, Rita? Vem aqui nessa porta, você viu? Uhum. E é isso, gente. Ah, ele foi abaixar o ventilador. Ah, pra ele sair? Uhum, tá bem. Ó. Então é isso, gente. Um super beijão. Um super beijão e até o próximo vídeo. A cara dele assistindo o vídeo. Pensa no celular alto, Henrique. Você parece que é surdo. Pera aí. Dá tchau aqui, pessoal. Tchau. Não, pode dar beijas autorais. Isso. Tchau. 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 Tchau.